A graça de Deus não foi de graça, Jesus pagou um alto preço pela minha salvação e a tua salvação. A graça foi oferecida na cruz do Calvário, riquezas não irão comprar a tua salvação. As posses não irão comprar a tua salvação. Eu não estava no Jardim do Éden quando o homem perdeu a comunhão com Deus, mas também eu e você não estava naquele dia na cruz do Calvário. Mas mesmo assim nós herdamos a salvação na pessoa de seu Filho amado, Jesus de Nazaré. Por isso eu trago uma boa notícia para vocês. Há perdão e reconciliação para a tua vida e para a minha vida. Você pode achar legal fumar um baseado, mas isso não leva você para o céu. Você pode achar legal cheirar uma carreira de pó, achar maneiro, mas isso não vai levar você para o céu. Porque Jesus se ofereceu, foi obediente até a morte de cruz, para que eu e você viéssemos obter a salvação. Pois Jesus pagou um alto preço, por mim e por você. Por isso eu digo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois Jesus já está voltando. Arrependei-vos, pois o fim dos tempos é próximo. Haverá dias de fome, não de pão e sede, não de água, mas fome da palavra de Deus. Aleluia!